Gostaria de saber por que você me maltrata tanto assim O que fiz pra merecer? Minha vida é uma ilusão junto a você Você diz que vai embora, já não sei o que fazer E a tristeza me devora, faz o meu peito doer Gostaria de saber por que você me maltrata tanto assim O que fiz pra merecer? Minha vida é uma ilusão junto a você E você diz que vai embora, já não sei o que fazer E a tristeza me devora, faz o meu peito doer Ela diz que vai embora, faz tudo pra me provocar Começa umas malas, só pra me ver chorar Levo tudo na brincadeira, pois tenho certeza ela vai voltar Quando me ver nos braços de outra, ficará muito louco e não vai suportar Gostaria de saber por que você me maltrata tanto assim O que fiz pra merecer? Minha vida é uma ilusão junto a você Você diz que vai embora, já não sei o que fazer E a tristeza me devora, faz o meu peito doer Ela diz que vai embora, faz tudo pra me provocar Começa umas malas, só pra me ver chorar Levo tudo na brincadeira, pois tenho certeza ela vai voltar Quando me ver nos braços de outra, ficará muito louco e não vai suportar Gostaria de saber por que você me maltrata tanto assim O que fiz pra merecer? Minha vida é uma ilusão junto a você Você diz que vai embora, já não sei o que fazer E a tristeza me devora, faz o meu peito doer Gostaria de saber por que você me maltrata tanto assim O que fiz pra merecer? Minha vida é uma ilusão junto a você Você diz que vai embora, já não sei o que fazer E a tristeza me devora, faz o meu peito doer Faz o meu peito doer E a tristeza me devora, faz o meu peito doer E a tristeza me devora, faz o meu peito doer E a tristeza me devora, faz o meu peito doer